O Instituto Adolfo Lutz confirmou mais duas mortes de moradores da cidade por febre amarela silvestre. As vítimas eram homens de 21 e 50 anos de idade. Um deles foi contaminado em uma região de Mata, de Guararema. O local de contaminação do segundo caso não foi definido. Atualmente estão confirmadas 24 mortes por febre amarela na cidade. E quem ainda não se vacinou é bom se prevenir. O site da Prefeitura tem a lista completa das unidades básicas de saúde que oferecem a vacina. O atendimento é gratuito e não precisa de agendamento.